Ide e pregai, do Espírito Cruz e Souza, natural do Paraná, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Parnasso de Alentúmulo. Ide e pregai, vós que tendes as rosas da bonança, enlaçadas na fé mais doce e pura. Ide e pregai, na noite da amargura, o evangelho do amor e da esperança. Toda luz da verdade que se alcança é um reduto de paz firme e segura. Dai dessa paz a toda criatura sobre a qual vossa vida já descansa. Espalhai os clarões da vossa crença na pedregosa estrada dessa imensa tuba de irmãos famintos torturados. Conduzi a mensagem luminosa da caridade lúcida e piedosa, redentora de todos os pecados. Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Nós queremos agradecer de coração a presença de todos vocês, agradecer ao nosso querido Gerson Pérez Aimoré e à querida Luciana que estão trabalhando e organizando a nossa vinda aqui para o Rio Grande do Sul. Poder retornar a essa terra tão querida, onde encontramos corações tão amigos, tão dedicados, é sempre uma fonte de muita alegria para mim. Mesmo com o frio, o cearense gosta de vir para o Rio Grande, não é? Mesmo nessa época do friozinho, a gente gosta muito de estar aqui. Agradecer ao Valmor e à sua esposa também, por toda a acolhida. É Luciana, não é? Luciana. Agradecer também ao Joãozinho, da União Municipal Espírita de Gravataí, que está dando o apoio também para o aniversário dessa casa. E à nossa querida Federação Espírita do Rio Grande do Sul, na pessoa do nosso Gabriel Salum, amigo muito querido, dedicado também, que já conentramos e conhecemos de outras épocas. Então, agradecer a todos vocês e dizer que é muito bom estar aqui. A esposa veio, não é? Porque para encontrar a paz em família, a gente tem que agradar a esposa. Então, a gente convida para vir para o Rio Grande, que ela é do Paraná, ela gosta muito daqui. E aí aproveitamos, depois daqui amanhã a gente vai falar em Canela, Gramado, depois amanhã à noite aqui em Gravataí e por fim em Alvorada, no domingo pela manhã. E no domingo à tarde, a gente vai para a Serra Gaúcha. Porque para a paz em família não tem nada melhor do que você levar a esposa para a Serra Gaúcha, não é? Passar o dia dos namorados antecipado lá na Serra e aí só terça-feira, à tarde, é que a gente volta à Brasília. Então, não é? É uma alegria muito grande e já vamos começando a aprender como encontrar a paz em família. Bom, e para representar um pouquinho a nossa alegria hoje, nós vamos ler uma mensagem de Emmanuel, ela se chama Evangelho e Alegria e está no livro Roteiro, da Editora da Federação Espírita Brasileira. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, sem dúvidas, o sacerdócio, muita vez, nós mesmos no passado, impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior. Mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, conversa com o mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus, na manjedoura humilde que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos, não é? Pastores, são chamados por emissário espiritual repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Como a gente não sabe como é que eram essas vozes cristalinas, a gente vai colocar uma música de um grupo chamado Celtic Woman. Mulher celta, em inglês. E elas vão estar cantando Jesus, a alegria dos homens, de Johann Sebastian Bach. Porque a música nos harmoniza, nos espiritualiza, não é? A boa música, ajudando a encontrar ainda mais a paz em família. A mena. A mena. A mena. A mena. Amém. Mas enquanto elas cantam, a gente volta para a mensagem, que ainda não acabou. Começa a reinar o contentamento e a esperança. Mais tarde, o mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, no casamento, assinalando os júbilos da família. Como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra, para a sua palavra no mundo, o Senhor principia as suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume, representam a mordura de sua doutrinação. Multidões ou milhavós balsamizantes, doentes e aleijados, tocam-se de infinitas consolações. Mulheres, pobres e aflitos, entrevêm novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças, acompanham-no alegremente. O sermão da montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. Por onde passa o divino amigo, estabelece-se o contentamento contagiante. A mensagem de Jesus é de alegria, de esperança, de renovação, de contentamento, de paz. Em pleno campo, multiplica-se o pão destornado aos famintos. O tratamento dispensado pelo mestre aos sofridores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado da boa nova. No clima da alegria perfeita, cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho, começa a contemplar o mundo e a vida, através de prisma, de uma ótica, de uma visão diferente. Surge-lhe a terra, por bendita escola de preparação espiritual, com serviço santificante para todos. Cada enfermo que se refaz para a saúde, é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofridor que se reconforta, constitui edificação moral para a turba imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. Madalena e Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge mortal. E ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro. Com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando-lhe o crescimento espiritual na direção do século sem fim. Emmanuel, Evangelho e Alegria, pela psicografia de Francisco Canto Xavier, do livro Roteiro, e também Antologia Mediúnica do Natal, ambos da Federação Espírita Brasileira. Celtic Woman, Jesus e a Alegria dos Homens, vocês encontram em DVDs, tem também no YouTube, vale a pena conhecer o grupo Celtic Woman. Bom, então agora já está mais fácil, depois que a gente falou de Jesus, falou da alegria, falou da alegria do cearense estar aqui no Rio Grande do Sul, a gente vai ficar ainda mais fácil para estudar o nosso tema de hoje. Bom, para falar sobre esse tema, meus amigos, a gente precisaria de um seminário com várias horas de duração. Então a gente costuma fazer essas palestras num bloco, num seminário de dois dias, que começa com a palestra Dificuldades da Convência em Família, depois a palestra só sobre casamento, divórcio, ciúmes, lesões e as tentações afetivas, um tema também interessante. Outra palestra só para a gente falar sobre o perdão, liberte-se da mágoa e seja feliz. Outras que a gente fala sobre o alcoolismo, vícios e o amor incondicional. Enfrentando uma separação é outra palestra. Educação dos filhos, educação de crianças, educação de adolescentes, que é completamente diferente da educação de crianças. Educação antidrogas. Falamos também sobre superando a perda de pessoas amadas. E como a gente grava elas em DVDs e CDs de MP3, a gente coloca também sempre algumas palestras que a gente considera interessantes, como a reencarnação segundo a Bíblia Ciência e uma palestra sobre se a Bíblia condena ou não a doutrina espírita. Então a gente tem esse bloco. Essas palestras estão gravadas, como foi dito. Toda a renda é revertida para as casas que nos convidam. Hoje vai se equipe para o trabalho social e para a manutenção da Vinha de Luz, que está organizando a nossa vinda, com as passagens, com todo o acolhimento e carinho dos amigos. E hoje então a gente vai fazer um compacto. Vamos ver o que é que os amigos espirituais querem que a gente aborde mais a respeito do tema. E vamos então falar um pouquinho sobre paz e família, um pouquinho sobre casamento, um pouquinho de como lidar com as tentações afetivas. Ver quais são os conselhos que Jesus de Nazaré deu para a Joana de Cusa, que tinha um marido muito complicado, muito difícil. E o que Jesus falou para ela, segundo o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, pela psicografia do nosso querido Chico. Então a gente vai ter esses estudos hoje. Sobre dependência química, quem tiver interesse, eu recomendo as palestras desse psiquiatra espírita, o doutor Wesley Assis. Eu tenho palestras sobre dependência também, mas as deles são muito melhores. Vocês encontram no YouTube, basta procurar. Wesley Assis, ele não fala sobre droga, ele fala sobre família, fala sobre como ajudar, como orientar a pessoa, como a pessoa deve ser orientada, como se trata a dependência química. É muito interessante o trabalho dele. Vocês sabem que a Federação Espírita Brasileira tem uma campanha permanente, cujo lema é o melhor em viver em família, aperte mais esse laço. Aqui é o folderzinho mais recente, que acrescenta uma pergunta de O Livro dos Espíritos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? E a resposta dos Espíritos, uma recrudescência, um refortalecimento do nosso egoísmo, que é o maior defeito que a gente imagina. A gente tem. A gente imagina a importância das nossas famílias. A campanha também permanente da Federação Brasileira, de levar os nossos filhos e nossos jovens para a evangelização espírita. A gente sabe como é importante, não é? E como nós, muitas vezes, antes de reencarnarmos, como a gente estuda em O Livro dos Espíritos, antes da gente reencarnar, a gente normalmente programa. A gente sabe as principais provas que iremos passar aqui na Terra. Programamos a família. Então, o pai tem o dever de levar o filho para a evangelização. Ah, não, Nazareno, quando meu filho crescer, eu vou deixar ele escolher o que ele quer, com a religião que ele quer seguir. Bom, mas para ir para a escola, você vai esperar ele escolher? Não, para a escola ele tem que ir. Não, a escola é obrigação. Ora, na escola, meus amigos, nós aprendemos coisas que usamos muito pouco, não é verdade? Tem coisas que a gente aprende lá que a gente não vai usar nunca na vida. Mas, para a escola do Espírito imortal, que a gente vai usar esses conhecimentos para a eternidade inteira, nós não vamos levar o nosso filho? Então, nós devemos levar o nosso filho. Ah, mas o meu filho reclama. Então, você fala assim, meu filho, antes de a gente reencarnar, eu combinei com você no mundo espiritual de recebê-lo como pai aqui na Terra. E eu prometi a você dar a melhor educação que estivesse a meu alcance. E eu entendo que a doutrina espírita é um excelente método de evangelização, então você vai frequentar. Então, a gente tem essa consciência, não é? Que criança a gente conduz, a gente não fica perguntando se ela quer, se ela quer ir tomar vacina, se quer ir para o médico, para o dentista. A gente não pergunta, a gente leva, não é assim? Então, a gente deve. E os jovens também, a gente vai orientando, vai fazendo aqueles acordos, não é? Olha, meu filho, eu não levo você para a festa, não levo você para passear. Às vezes, eu nem concordo muito com essas festas que você vai, mas eu quero que você, em compensação, venha para a mocidade espírita. E lá na mocidade, ele vai ter aquele grupo de jovens, não é? Que não precisam usar o álcool, não fumam, não usam crack, não precisam disso para ser aceitos, não é? Para eles se autoafirmarem. Então, é um grupo de proteção para os nossos jovens. É a melhor proteção que a gente pode dar. É uma boa educação na família e uma orientação segura, um grupo que ele possa estar protegido. É muito importante a gente ter a mocidade espírita. Estamos vendo aí também, tantos amigos, o Amor falou que tem um rapaz, tem 17 anos de idade, não é isso, Amor? E palestrante, não é? Vai dar palestras aqui no mês espírita também, como é que ele chama? Yuri. Yuri, o Yuri também vai daqui. Então, olha que maravilha, os jovens já trabalhando, se engajando, e despertando esses valores do espírito imortal, não é? Quanta gente boa a gente encontra nas mocidades. Então, vamos prestigiar também a casa espírita. No livro Mecanismos da Mediunidade, os espíritos superiores vão dizer a André Luiz, algo muito importante para nós. Eles, num itemzinho chamado centro indutor, indução, indução é influência, não é? Do lar. E eles vão dizer que o lar é o mais vigoroso, ou seja, o mais poderoso, centro de indução, de influência que conhecemos na Terra. Ou seja, onde a gente pode influenciar o espírito para que ele se transforme, para que ele se melhore. Então, é como a argila molhada, não é? No comecinho, a criança está ali como se fosse aquele vaso que você tem facilidade de moldar, mas depois que a argila endurece, que ela seca, aí é mais difícil a gente constatar. Então, é muito importante, sobretudo no começo, Emmanuel fala que até os sete anos é quando se completa a reencarnação, e os espíritos, dizem Allan Kardec, no livro Os Espíritos, que nessa infância é quando o espírito está mais moldável, mais suscetível a gente dar à educação. E há quem diga que a melhor educação é o exemplo. Há quem diga até que a única maneira de educar é pelo exemplo. Porque as palavras podem até convencer, dizia Francisco de Assis, mas é o exemplo que arrasta as multidões. Então, ele mandava pregar o Evangelho. Se não for necessário, use palavras. Se for necessário, use palavras. Porque o que você faz, o que você é, fala tão alto que as pessoas não escutam o que você diz. Maria Montessori vai dizer que as crianças têm a mente absorvente, que elas repetem o que os pais fazem. Elas aprendem, a gente nem está percebendo, mas elas estão ali pensando em tudo. Tanto que no livro Mecanismo da Mediunidade, eles vão dizer que os filhos se tornam médiuns dos seus pais. Acabam fazendo o que os seus pais faziam. A gente acaba repetindo o que eles fazem também. Então, vejam como é importante a família. E José Raul Teixeira nos ensina que as famílias, por causa disso, são alvo de muitos ataques espirituais. Então, os espíritos que nos desejam prejudicar, desejam prejudicar nossos jovens, nossas crianças, eles vão atacar a nossa família, porque sabem que a família é o meio de fortalecimento, de influência melhor, mais vigoroso que conhecemos na Terra. Então, precisamos estar atentos a isso e preservar a nossa família. O espiritismo não é contra o divórcio, mas nós estamos separando com tanta facilidade, meus amigos. Antigamente, a gente fazia bodas de ouro, bodas de prata, bodas de diamante, não era assim? Hoje, quando faz bodas de lata, já tem que fazer uma festa muito grande, não é? Porque as pessoas não se suportam. Na Inglaterra, um casamento longo, um casamento longo lá, é um casamento que tem mais de três anos de duração. Imagine, um casamento longo é aquele que sobrevive há três anos. Então, a gente está separando com muita facilidade. Tudo bem que hoje as mulheres trabalham fora de casa, além de trabalhar em casa, não é? E tem mais autonomia, mas será que isso não é um fortalecimento do nosso egoísmo, como está lá no Livro dos Espíritos? O relaxamento dos laços da família é uma recrudescência do nosso egoísmo? Então, vamos, não é? Hoje, exercitar um pouquinho mais essa caridade, a humildade, que são as duas maiores virtudes que a doutrina espírita nos apresenta, para que a gente tenha um sucesso, não é? Na nossa família, não é? Porque nelas, nós também aprendemos a combater o egoísmo. Então, o Raul Teixeira nos lembra que, quando a gente é solteiro, a gente só pensa na gente, não é? Normalmente. Então, vai fazer compras, mas depois que tem filhos, não é? A gente vai fazer uma compra. Eita, vou levar isso aqui para o meu filho. Não vou comprar isso para mim, não. Vou comprar aquilo lá para a minha filha. E aí você começa a exercitar aquele altruísmo, o amor incondicional, porque ele também nos ensina, Raul, que os vários tipos de amores que nós temos aqui na Terra são exercícios para o verdadeiro amor. Então, o amor de pai, amor de mãe, de mulher, ou de marido, de filho, de irmão, são exercícios, não são o fim. O objetivo maior é o amor incondicional, o amor sacrifício, o amor renúncia, não é? E por que é tão difícil conviver? O que é que vocês acham? Por que convivência é tão difícil? Vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado que está falando. Por que é difícil conviver, pessoal? Por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso orgulho, enfim, por causa das nossas imperfeições morais. Também por conta das diferenças, nós somos todos diferentes, não há ninguém igual ao outro. Há um expostor baiano que diz que Deus é um péssimo matemático, porque Deus só sabe contar até um. A gente fica surpreso quando ele fala isso, não é? Mas é porque ele diz, ele cria um e depois ele cria mais um e mais um e mais um. Ele não cria dois, três clones, não. Ele cria mais um. Deus só sabe contar até um. Nós somos todos únicos, obras-primas da criação. Então é importante que a gente saiba disso. Mas o problema não são as diferenças. O problema são as nossas imperfeições morais. Porque se eu já fosse um espírito puro, concordam? Eu poderia estar ao lado do maior criminoso da Terra, que eu estaria lá tranquilo, impassível, sereno. Mas não, né? Como a gente é atrapalhadinho, a gente sofre. E sobretudo porque a gente tem uma compulsão muito grande de querer controlar os outros. as moças, quando casam com a gente, os rapazes, elas dizem assim, olha, depois que eu casar com este cabra, lá no Ceará a gente chama cabra, depois que eu casar com este cabra, eu vou colocar ele nos eixos, nos trilhos, na linha, ele vai andar na linha, pode deixar, que depois de casar, eu vou deixar ele nos eixos. E para a decepção dela, nós, os rapazes, os maridos, nós não mudamos, não é? A gente só piora, só pioramos. Nós, ao contrário, casamos com elas, querendo que elas nunca mudem. E elas mudam. É uma coisa horrorosa, não fica ninguém satisfeito. Então, vejam, que a gente sofre muito com essa compulsão de querer controlar os outros. A gente esquece que a missão dos espíritos, está lá em O Livro dos Espíritos, é se autoaperfeiçoarem, concorrendo para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são ministros. Os espíritos superiores são ministros de Deus. A gente vai chegar lá ainda, a gente está na condição de operários e ainda meio atrapalhados. Mas vejam, então, que é difícil por causa das nossas imperfeições morais. Guardem essa aí, tá? Imperfeições morais. No começo é assim, né? A gente coloca a moça nas costas, com o passar do tempo, a gente vai virando, vai ficando colunável, vai ficando com problema na coluna. Aí não pode mais carregar, mas no começo é assim, essa alegria, essa maravilha, né? E, então, é difícil conviver por causa das imperfeições morais. Sabemos que o orgulho é o pai de muitos vícios, a negação de muitas virtudes, a fonte de quase todos os males, o principal móvel, né? Que é o motivo de quase todas as nossas ações e que por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. E qual é o vício mais radical? Vocês lembram? O vício mais enraizado na gente, o defeito principal? O egoísmo. É a questão 913 do Livro dos Espíritos, né? E qual a missão dos Espíritos? Já falamos aqui, então, é a gente se melhorar. A gente não vai, não está aqui para mudar o marido, para transformar a esposa. Não, a gente está aqui para nós nos melhorarmos. Claro que a gente vai ajudar, vai esclarecer, vai auxiliar, vai orientar, mas a gente não está aqui para mudar o marido. Não estamos aqui para salvar ninguém. Então, a gente vai fazer caridade, mas sem salvacionismo. Porque, às vezes, a família sofre tanto com o problema da dependência química, que não consegue ajudar o ente querido, o filho, o marido. Em vez de cuidar a dor, vira dor que cuida. Sofre mais até do que o dependente. Então, é importante a gente ter essa serenidade que os Espíritos superiores têm quando visitam as regiões de sofrimento. eles ficam serenos, ficam tranquilos, porque eles estão, eles sabem qual é a sua missão. Então, cada um tem o seu estágio, o seu momento. É importante que a gente saiba disso. Então, a gente vai ajudar, mas com serenidade. E o mais importante é que a gente não consegue mudar o outro, mas nós podemos nos melhorar. Então, o segredo da paz em família vai ser encontrar a paz íntima. Quando a gente estiver bem, tudo ao nosso redor melhora. é como, por exemplo, conta aquela lenda do Oriente que havia um mestre que era consultado por toda a cidade. Ele estava ao lado do seu discípulo e um jovem chegou até a sua casa e perguntou, mestre, está todo mundo dizendo que é muito bom ir morar em Nova Adélie, na capital. Que lá tem mais oportunidade de emprego e tal. E eu vim aqui perguntar ao senhor, o que é que o senhor acha? Eu devo ir morar em Nova Adélie? Ele disse, como é que é a sua vida aqui? Ah, minha vida aqui é uma droga. Minha família é cheia de problemas. Meus amigos não valem nada. No meu trabalho é uma coisa que eu não sou reconhecido, etc. E tal. Realmente aqui a vida não é boa. O que é que o senhor acha? Eu devo ir para Nova Adélie? Olha, se você for para Nova Adélie, lá também não vai ser muito bom. Ele saiu. Algumas horas depois chegou outro jovem. E isso o discípulo acompanhando tudo. Mestre, está todo mundo dizendo que é muito bom morar em Nova Adélie, que lá tem muitas oportunidades de emprego. O que é que o senhor acha? Eu devo ir morar em Nova Adélie? Como é que é a sua vida aqui, meu jovem? Ah, minha vida aqui é muito boa. Minha família tem seus problemas, mas eu os amo de coração. Meus amigos no trabalho são uma segunda família. Eu não ganho muito, mas eu também não preciso de muito para viver. Não é? Nós estamos muito bem. Ah, minha vida aqui é muito boa. E o que é que o senhor acha? Eu devo ir para Nova Adélie? Olha, se você for para Nova Adélie, lá também vai ser muito bom. E depois que ele saiu, disse, mas mestre, como é que é isso? O senhor falou para um que não deveria ir, que não ia ser muito bom e que para o outro você recomendou. Como é que é isso? Então depende do nosso estado interior. Quando a gente se melhora, tudo melhora ao nosso redor. Vocês já viram que quando a gente arruma namorado ou namorada, chovem de pretendentes, todo mundo fica parquecendo com a gente. Já perceberam isso? Quando a gente está solteiro, não aparece uma alma, para fazer uma caridade. Mas basta a gente arrumar alguém, as pessoas, quando estão olhando para a gente e tal, a gente fica faceiro e tal, não é? Aí, a gente fica diferente. A nossa energia muda porque a gente fica feliz, fica rison e tal, porque finalmente desencalhou, não é? A gente fica mais bonito. Então é assim mesmo. Na nossa casa também, se a gente está bem, se a gente está fazendo um autoconhecimento, se a gente está se melhorando, se a gente está combatendo as nossas imperfeições morais, a gente fica mais bonito, fica mais atraente. Quanto mais feliz a gente tiver, mais felicidade a gente vai levar ao nosso redor. Então é importante que a gente saiba disso. Então o segredo está onde? Aqui. O nome de Deus está dentro de vós, recomendava Jesus. Então a gente trata bem a esposa, trata bem o marido, não é? Ele chegar cansado, aí você vai, amor, deixa eu fazer uma massagem, aí faz uma massagem no marido, um cafuné, não é? Na esposa também, uma massagem nos pés. Ah, não tem mulher que resista a uma massagem nos pés. As coitadas sofrem com sapatos, não é? Pronto, você vai lá chegar assim, não é? Divaldo disse que a gente tem que se levar tudo com muita leveza, com muito bom humor. A mulher tem que dizer assim, quando o marido estiver mal-humorado, ele vai dizer assim, e bem, hoje você está pior do que ontem, não é? E aí vai brincar e tal. E ele também, quando perceber que ela está lá com o cabelo amarrotado, a roupa amarrotada, cabelo desgrenhado, querida, meu amor, Vá ao cabeleireiro para a gente sair hoje à noite, eu pago. Divaldo disse com essas duas palavrinhas, não tem mau humor que resista, não é? Então vejam, como às vezes a iniciativa é pequena, coisa fácil, mas o problema é que a gente está tão ansioso, tão estressado, tão deprimido, tão amargurado, não é? Que a gente acaba levando isso para a nossa casa e contagiando a nossa família. Então vamos lembrar, como Jesus nos disse, que o reino de Deus está dentro de vós, ok? Bom, e para que nós estamos aqui na Terra? Uma vez eu estava conversando com um amigo num grupo de estudos do Evangelho Segundo Espiritismo. Eu já era espírita, já tinha lido a obra de Kardec, mas não frequentava nenhuma casa espírita. E quando eu fui frequentar, nesses grupos pequenos, o monitor me perguntou, o nome dele é José Carlos, Nazareno, você sabe o que está aqui na Terra? Aí eu enchi o peito, vai 12, falei, nós estamos aqui para nos auto-aperfeiçoarmos, para evoluir. Nós estamos aqui reencarnados em missões, nós estamos aqui sofrendo, porque aqui é um mundo de expiações e provas, mas que em breve passará para o mundo de regeneração, onde não haverá quase sofrimento. Nós estamos aqui resgatando o débito do passado, que no passado nós nos equivocamos e tal, e falei, falei achando que estava abafanta. Ele disse, meu filho, não é nada disso, mas como? Se tudo que eu falei está nos livros de Kardec, ele disse, Kardec está com a razão. Mas tudo isso só é necessário porque nós não cumprimos o objetivo principal da nossa existência. E qual o objetivo principal? Quem foi a maior autoridade a pisar no solo da terra? Jesus de Nazaré. E qual foi o mandamento que nos deixou, que contém todas as escrituras, todos os profetas, todas as profecias podem ser resumidas nesses dois únicos mandamentos? Amar a Deus, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito, com todas as tuas forças, e amar ao próximo do mesmo modo que a gente deve se amar também. Então, meu filho, nós estamos aqui para aprendermos a amar. Nós só estamos sofrendo porque não aprendemos a amar ainda. Nós só estamos resgatando o débito do passado porque no passado nós não amamos como deveríamos ter amado. E só amando nós vamos evoluir porque já temos muito conhecimento intelectual. Mas o coração ainda está atrofiado. é necessário a gente existar o amor. Então, nós estamos aqui para aprendermos a amar. Não é uma definição bonita também? Não é? E aí, qual o maior amor para Jesus? Ele nos ensina que não existe amor maior do que este, do que aquele que dá vida para os seus amigos. E aqui, então, nós temos uma escala que o nosso querido Alberto Almeida nos cedeu esse slide. A gente acrescentou mais alguma coisa. Então, a gente começa nas fases do instinto, depois aprendemos o desejo, o sentimento de posse, desenvolvemos a simpatia, desenvolvemos, então, esse amor em forma de carinho com o passar do tempo até chegar ao amor devotamento, ao amor renúncia e até o amor sacrifício, como o amor de Jesus, dos grandes homens e mulheres que ele viu a terra para nos trazer esse sacro ofício, trabalho sagrado. Então, nós estamos aqui para aprendermos esse amor. E onde é que tem a maior escola de amor que vocês conhecem? Onde é que é a gente vai fazer o nosso curso para aprender a amar? Na família. Concordam? Na família. E qual a melhor profissão para a gente praticar bastante o amor? Para fazer o pós-doutorado em amor. Bom, a gente vai colocar um vídeo agora para vocês. Vocês encontram no YouTube, foi um vídeo na época das Olimpíadas. É uma propaganda, um comercial, mas é muito bonito, muito querido. Vai falar um pouquinho de uma grande missão que todos nós temos, mas de um ser em especial. que eu vou fazer um café também gostoso para vocês. Olimpíadas. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O amor? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?